E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E o vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live. Exatamente. Sim, pra quem não sabe, agora a gente tá fazendo live também, trocando ideia, reagindo e analisando coisas. Então, toda terça, quinta, sábado tem live, como você já sabe. Exato. Mas a gente vai intercalando com live, fazendo react. Então, sempre que tiver escrito react na live, vai lá. Eu convido vocês a assistirem e pedirem o que vocês querem que a gente reaja. Exato. Então, sem mais delongas, segue a gente no Instagram e bora pro vídeo. Tá, então é o seguinte. Clã, esse daqui vai ser um especial Chá e Salman. Se tudo der certo. Começar aqui com o MH. Vocês já assistiram Chá e Salman? Nesse momento eu não assisti ainda, mas provavelmente amanhã eu vou ter assistido. A gente vai fazer algumas de Chá e Salman. E aí, a lista de superchat ainda não foi aberta. É verdade, não foi aberta, né? Só se teve algum pix, eu não vi ainda. Quem fez a mixagem é masterização aqui, deve ter sido ele mesmo. Bora. Bora. Tá, quem é fotossensível, Tome cuidado. É, pra não cair babando. Espero eu não ser, viu, mano? Toma esse sangue. Ah, já gostei, hein? Pô, eu curti essa respiração que ele deu aqui de... Como se fala? Como se ele estivesse pegando o embalo da parada. É, pra não cair babando. É, é, eu chorei em cima da lápide do meu pai. Ele não morra, tu foi quando ele se matou. É, pra não cair babando. É, pra não cair babando. É, pra não cair babando. Você nem imagina como eu vivo entre demônios. Tudo começou quando eu treino a ver a da morte. Vendo seu estado, não resta muito, eu suponho. Mas ele me vale parecer a ser mãe da sorte. É, pra não cair babando. É, pra não cair babando. Eu acho que aquela música lá que eu tava falando... Acho que dá pra fazer uma vibe dessa aí, parça. Interessante ver que você vê alguns... Eu chamaria de leak, né? Um instrumental assim, mas no caso... Frase, vai. Frase, certo. Umas frases já... Comum do DMH, né? Que ele mistura ali em momentos... Como posso dizer? Hoje eu tô quebrado, viu, mano? Momentos de respiro, digamos assim, tá ligado? Algumas coisas... Algumas assinaturas dele que a gente já reconhece. Mas ele consegue mesclar isso com ares novos, sabe? Esse speed tá legal. Apesar de eu ter bastante dificuldade pra entender. É por causa do... Até falaram ali, perguntaram, né? Perguntaram, não. Comentaram que não sabe se é o sotaque dele, né? Essa parada. Mas não é o sotaque dele, né? A gente conheceu ele lá na BGS. Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que é sotaque em questão de música. Exato. Que o Trep tem esse sotaque. É tipo um negócio meio matuei, essa galera. Que eles têm essa voz mais mole. Até essa voz mais impostada, um pouco mais escura, né? E ao mesmo tempo mais mole, com a dicção mais mole. Então quando você entra com o autotune, ele dá essa característica. E aí você tem outro ponto. Na gringa também acontece muito isso. Você pega um trapper americano, ou sei lá de onde for, tem essa pegada. E o outro ponto é que você soma isso. O privilégio, as aliterações, as rimas de consoante. Tudo isso, você vê que ele dá muita ênfase. Às vezes no T, no P, no B. É. E isso tudo é questão de sotaque musical dele, né? Exato. Aí entra em um milhão de coisas. Voz dentro da caixa. É esse efeito aí. Essa voz mais escura, mais... Sabe? É um sotaque musical também. Sim. Mas aí não é dele em si, né? E aí depende muito do que ele tá querendo fazer pra música, né? Tem música que fica mais de boa de entender. Essa daqui, pra mim, pra quem já é mais acostumado, talvez seja mais fácil, né? Eu acho que ele nem liga exatamente pra você entender ou não. É mais pela estética lá, né? Aí deu uma quebra no rito, né? É legal. É legal. Mano, acho que esse cara tem... Eu acho que esse cara tem uma inspiração no Mano do Onimbo. Pode ser, mano. Ele dá uma lembrada, né? Algumas coisas, alguns desenhos. A edição tá bem legal, mano. Você vê que eu me desvadei ele aqui, ó. Você vê que o autotune... Dá aquela... Vem pegando, né? É que aqui, dentro... De novo, né? Que às vezes, tem uma galera que não faz parte do estilo. E do estilo que eu digo do trap. A gente também não faz, tá? Mas eles não têm essa visão de perceber o que acontece dentro do estilo ali. Contexto. Então, por exemplo, se você pega dentro de um metal, ou dentro de uma bossa nova. Vai na bossa nova, que é mais violão, voz. Isso aqui, o cara te dá um tiro se você fizer. Que o autotune vem e conserta tudo. Dentro desse estilo do trap, ou se você pegar o new metal, alguma coisa lá, o metalcore, que será o... Como é o nome dos caras que usam? Bring me the audience. Não, outro. Fala em reverse e tal. Cara, ok, beleza. Saca? Tipo... Tem que entender o que tá acontecendo dentro do mundo lá, né? A gente mergulha... Exatamente. Quando você vai fazer uma crítica, ou você vai prestar atenção em alguma coisa, você vai tentar entender, você não traz aquilo pra você, você vai até aquilo lá, né? Exato. Então, é nesse caso. Não adianta você ir com um olhar de bossa nova analisar um trap, né? Então, aqui faz parte. Nossa, tem um trauma desse som, mano. Eu acho que eu não vou assistir esse anime, né? Eu nunca usei esse som de uma motocélia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, caralho. Fortalece o nosso canal ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Links na descrição. Não é que fofo. Ok. Opa, sai. Edição por Kirame. Lex Clash. Litro Boss. Também. D-K-O-T-S. Se comentar o WB, guitarras WB. Aí, ó. Mix Master Duck. Essa aqui já tá bem alta. Ah, gostei, mano. Dessa literação aqui. E da rítmica, tal. Me rondou, mas acreditei que nunca iria me afetar. Dizem que o que não mata fortalece, só que me mata foi o que me fortaleceu. E o coração que eu tinha foi substituído e o pesadelo dos demônios aqui nasceu. Encerrado tudo em meu caminho, desde que tenha alguém como me prometeu. O que me move é dito como apenas um deserto carnal, mas cada um tem seu motivo e esse é o meu. Não, mano. Eu sigo de pé pra enfrentar aquilo que for. Esses demônios estão achando que calçam algum medo, Mas eu sei que é uma torcida, seu verdadeiro terror. Seguindo minha missão, eu já fui traído, Mas meus amigos não querem entregar. Se você errou pra mentar tudo, Você que ainda vai ter tempo de se acertar. E a eternidade que é sem fim, Hoje vai acabar. E pode ter certeza que você não vai escapar de mim, Dessa massa que é quando essa relativa cai. E eu sou o último som que você vai acabar. Eu tô brincando que ele fez a guitarra muito caro. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. É pra mim que eu tô brincando. É pra mim que me de montre. Juntos da manhã nessa derranta. É pra mim que eu tô brincando. Ela me enganou. Pra mim que ela me enganou. É pra mim que você vai ficar assim. E aí o Tabapá, Tabapá E aí o Tabapá E aí o Tabapá E aí E aí E aí Ah, que legal! Lenda do céu, inferno Todos me conhecem bem nessa terra Cada um teme ao ouvir o ranger Do demônio da mando a serra Às vezes quem você menos espera Se torna um herói Eu vou recomeçar Seus corações sou eu quem vai salvar Nunca se torne refém da sua própria dor Lembre-se sempre que eu estou aqui também Sempre que o mal se ergue pra tentar seu bom Lembre-se bem do meu nome Chainsaw Man Chainsaw Man é roleplay esse nome aí Cara, eu gostei das variações na voz Sussurros Que é difícil encaixar sussurro Ficou legal Gostei da composição de algumas coisas Não tanto assim De toda a composição da voz Mas da escolha de timbres e tal Eu achei legal Cara, o beat dobro bem insano As guitarras legais pra caceta O clima bem pesado A mix ficou bem legal A edição, aquele negócio Sempre gosto, acho sempre maneiro A nova duzinha tá na lista É do Chainsaw Man Vamos dar uma olhada depois Eu não sei se a gente já ouviu ou não Porque eu lembro de já ter feito uma dele Do Chainsaw Man Ele é do... Do Zin Bora, é dele também, do Lex Deve ser WB também, não? WB, WB, guitarra Esse é outro personagem, né? Denji e Máquima Boa noite, Ban Ah, boa noite, Renato Que foi embora aí Bora Bora Coé galera Fortalece o nosso canal Ouvindo esse som no YouTube E também... Oi você, não esquece de aparecer nas lives A gente faz live todas as terças, quintas e sábados Seus porra Exato Começou já... Soturno também Lo-fi Aí ele já veio com uma carinha de treta, né? Batida abafadíssima Essa do Rodriguzinho a gente dá feio Tá pra mim Mas a live tá aí, não tá pra mim Tá pra mim E tudo sempre foi sua mania E eu tão cego Acabei tudo que cê pedia Não quero ouvir a sua voz dizer Isso pra mim de novo Chega de ser parte do seu jogo Com sua atitude eu sempre sofro Olho no olho E você tenta me enganar, hein? Mas eu só quero meguer Eu quero me levantar Minhas trevas dominar Meus demônios encarar Quanto tempo vai levar Pra que eu reconheça Que única coisa em seu olhar É o brilho letal que é capaz de matar Ah, ah, ah No meu coração tá preso Ah, ah, ah Reconheço, tenho medo Mostra quem eu amava Sempre foi o meu receio Mas vocês tiram de mim Espegarando o meu peito E eu Pra só me questionar Como que cheguei aqui Lendo o brilho no olhar Foi assim que eu me perdi Pra só me questionar Como que acabou assim Como tu me provas Isso nunca foi amor Só obsessão Isso nunca foi amor Só obsessão, né? Isso nunca foi amor Só obsessão Isso nunca foi amor Não foi amor E hoje eu quebro as correntes Que me prendem a você Que me prendem a você Elas eu vou encerrar Já me sinto bem Vem que cê não sabe Como que é barro Calma ou nem quer Ela é do tipo de viga Vira do jeito mais perigoso possível Controladora com seu carisma Deixando claro que não é pro seu nível Sem nem não tá senta nas suas mãos Não deixa é claro sua intenção Eu fui a serra que cerrou barreiras pra ela Sei que foi tudo em vão Seja sofreu ou ficou Só não sei Mas machucar sem dó Ela vai te levar pro chão Da forma que achar melhor Roupas justas no seu corpo Pra provocar e consegue Você vai dizer que não Mas com certeza você segue O seu olhar não é pra mim E o seu olhar não é pra mim E o seu olhar não é pra mim Ela nunca quis estar comigo E o seu olhar não é pra mim E ao mesmo tempo é também O que é isso aí, mano? Cara, esse refrão Bacchudo Blues Tem uma cara, Bacchudo Blues Pra caralho É porque ele tem uma timbragem Que me lembra Umas músicas que eu ouvia em rádio Mas eu não sei dizer o que é, mano Aí fudeu, né? Com as coisas meio Índios, rock indie, sabe? Música que você escutava no Spotify, né? Não, que Spotify, mano? Não, porra A música que eu escutava em rádio Não, mano Você não deixou terminar o raciocínio, cara? Porra Acabou a bala aí Acabou Sabe? Umas coisas Uns rock meio indie Assim, não sei Não sei Pra mim isso é muito Bacchudo Blues Esse refrão aí Pode ser também Foi amor Só obsessão Isso nunca foi amor Não foi amor Hoje eu quebro as correntes Que me brindem a você Elas eu vou ser rachar Me sinto bem Vem que você não sabe amar E nunca amou ninguém Música E hoje eu quebro as correntes Que me prendem a você Elas eu vou ser rachar Me sinto bem Vem que você não sabe amar Pois nunca amou ninguém Achei essa é mais legal que a outra Eu só comparei porque as duas são dele, tá? São bom Porque É isso aí, né? As duas são dele Achei maneiro Essas aqui as guitarras nem senti direito Ah, foi uma coisa mais Naquele estilo Mas eu acho que a voz dele, etc Encaixou bem no Com essa música aqui Achei que funcionou bem, bem mesmo Acho que esse estilo aqui combina com o Lex Eu prefiro ele naquela vibe Jolly Brown Jr Ah, isso aqui até que eu gosto Eu gosto Tem que ver se tem mais alguma música de Chainsaw Man Alguém mais lançou música de Chainsaw Man? Esse é o momento, vai Tá bom, chega Fechamos em quatro, então Vai ser essas aí mesmo? Não, tem mais uma aqui Ah, já vamos fazer assim, então É de quem? Do Seconds Aí tem mais uns vídeos na lista aqui Que a gente vai assistindo Quem quiser mandar beat superchat com indicação de música ou de vídeo Tem as regras aí na descrição Beleza? Bota o violão lá E aí fiz Então Canha Cadê? Bora Bora Última Deste especial Põe no som Style Dendy Põe no macho ali Não será que é Dendy? Tem um microfone me atrapalhando aqui, desculpa Deixa eu arrumar um negócio rapidão Só pra mexer no volume Pronto Ah, não esquece de comentar o que você tá achando Desses especiais aqui Quando eu ouço esses belismos assim Eu pensei pra alguém tomando um soco na garganta Que você fala aí Sabe? Peraí, deixa eu tentar fazer Mas você vai ter que tomar um soco na garganta Um mundo tão sujo Mas eu não sou puro Pra dizer o que é bom Ou que é ruim Queimou lá ou? Não Não, brincade Por esse maneiro Cara, essa música tá bem mais clara Se não tivesse com sua passagem Só de ida Na beira da morte Sem opção ou sorte O demônio da serra Fez um pacto comigo Que se a gente se unisse Com o fim se fundesse Acabaríamos vivos Aqui o problema foi da prosódia, né? Dessa palavra do acabaria O problema que eu digo é porque Claramente você vê Não, eu peguei, eu não vi Ah tá, é porque assim Claramente você vê uma Uma composição muito boa da letra ali Ela fluindo muito bem A melodia, a letra E aí vem a palavra Acho que é acabaríamos Ou acabaria Mas onde foi? É aí, calma aí Que eu vou dar pra você Você vai ver Quer ver, ó E ela dá uma quebra Você sente, tá ligado? Acabaríamos Isso aqui é prosódia, mano Tá vendo? Tá tudo indo muito bem Acabaríamos 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 Porque ele tem que dar essa quebra Por causa da pavada Não tem igual Mais pode que um primordial Me tornei um ser normal Nunca mais serei normal Já acordei você O que vai fazer Vai lutar ou correr Quer sofrer ou morrer Só quero saber Ele quer um Um gravíssimo legal Não tá suado Mota o serra Livrar esse mundo Desce mal tão sul Desce mal tão sul Seu caçador de demônios Combater fogo com fogo É o certo Com minha equipe de organização Extermino esses seres perversos Sei que todos querem meu coração Vou conseguir matar a luz de verdade Como se fosse um amor de som Não vou renunciar Na culpa à vontade Então o que vai fazer Pode tentar me manipular Que eu pode não Cote seu corpo Sua chance de vencer Ele anda com o baixo Tá vendo? Ele vai assim Achei legal isso Mordeu o dedo, mano Parece que eu vivo De uma maldição Já sou bem Puro caos Demorante Não tem igual Mas pode Que um primordial Me tornei Um ser tão mal Nunca mais Ser normal Já contei você O que tu vai fazer Vai lutar ou correr Quer sofrer ou morrer Só quero saber O que tu vai fazer O que tu vai fazer Uma pergunta aqui Curiosidade De onde veio essa mania Essa mania não Vai Não sei se posso chamar de mania Vou deixar mania na foto de uma palavra melhor De cortar A última sílaba da palavra O gringo faz Então isso é uma coisa exportada Importada Da gringa Sim Pode crer Não tô nem Julgando se é bom ou ruim Só tô falando Nem da gringa Cara Vou ter que fazer um adendo Você falou que foi da gringa Mas eu lembro que Tem um cantor Ai mano Como é que é o nome dele Ai mano Pecado hein Que o cara é bom pra carai Que ele fazia isso Acabei de lembrar Que ele cantava Simonal Simonal né Ele cantava a música inteira Só cortando as sílabas Da palavra Ah mas Eu não vou Falar que não veio dali Mas provavelmente Não veio dele Ou veio Mas seria legal Se tivesse vindo Ele fala que ele foi O primeiro rapper também Muita gente fala isso Então por favor Se alguém tiver De repente até o É impossível você ter Esse tipo de informação Ele não tirou do simonal De repente até o second time Vai que tirou Não tirou Não tirou Ele tirou Porque ele Tirou do trap Depois eu tento achar Não sei se derrubaria a live ou não Mas depois eu tento achar Pra mostrar pra vocês Nem vai entrar no vídeo Vai ser só na live Mas bora Oi monstro Todos tão mortos Com a culpa sua Tudo culpa sua Magma Você não Vai mais me Controlar Você vai pagar Eu vou te matar Me mande pro espaço Que eu volto e te amasso Te corto em pedaço Quando eu falo Eu faço Tu sabe o que eu faço Mota o serra Cota o do sacanho e fresca Não sai daquilença Hoje o caçador Virou uma presa Eu protejo sua reencarnação Pra que ela não siga O mesmo caminho Que tu seguiu Eu sei que com tudo Não dá pra voltar atrás Depois de tudo Que eu perdi Agora eu sigo sozinho Eu não vou voltar A ser um humano Não posso voltar A ser um humano De novo Cara eu gostei O Ganger É verdade Cara eu gostei Achei a composição boa Tem aqueles pontos Que eu comentei Só porque tem que comentar O beat do Ravet Ou Ravet Sei lá O beat do Ravet E ele fez tudo Mix Master e o beat Bem legal Cara Ficou bom mano Ficou da hora A letra é legal Tem aqueles pontos Que eu comentei Como eu disse Mas é legal Um bom som também Sim